Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos aqui no canal do VK E vamos partir para mais um vídeo no canal, pessoal Como sempre o H1Z1 vem surpreendendo a gente Muita gente achou que o jogo iria falir Mas não, o jogo não faliu e lançaram o game gratuitamente para vocês É o seguinte, para estar acessando esse modo gratuito você vai precisar da Steam Na Steam você vai pesquisar por H1Z1 Vai aparecer H1Z1 King of the Kill Você vai baixar e vai instalar no seu computador Requisitos mínimos aí, pessoal No mínimo 4GB de RAM, uma placa de vídeo de 1GB Você vai conseguir rodar no low, praticamente easy O jogo vem surpreendendo a gente, como eu disse O jogo foi lançado há 3 anos atrás E evoluiu bastante, muitas coisas aconteceram dentro do jogo Com a chegada do Playbook no Battlegrounds o jogo deu uma decaída Porém, o jogo lançaram gratuitamente de vez na Steam Só que o jogo realmente surpreendeu a gente com um novo módulo de carro Então eu creio que vocês vão gostar muito do jogo Porque é um jogo que fez a minha história dentro do meu canal hoje em dia Porque quando eu comecei a jogar jogos de sobrevivência, etc Eu joguei H1Z1 primeiro, pra depois ir pra outros jogos Eu acho que o H1Z1 que me inspirou Para que eu pudesse arrumar um computador melhor, etc Pra um dia eu ter um canal decente Então, mano, eu tô aqui Graças ao H1Z1 Então eu tô trazendo aqui pra vocês, pessoal Não é de primeira mão Tem muitos vídeos aí no YouTube falando sobre isso Mas, cara, eu creio que você vai gostar H1Z1, como sempre, é um jogo aí que surpreende a muitos Lembrando, pessoal Tem como você ganhar dinheiro nesse jogo, cara Skin que você ganha Tem como você vender na Steam pra você ganhar dinheiro Tem sites aí que você pode apostar as skins que você ganha Ou seja, você pode transformar essas skins que vocês ganham dentro do jogo em dinheiro Aqui embaixo tem o canal do meu parceiro Quem ainda não conhece, o nome dele é Fantasma Zica O cara é referência número 1 BR no H1Z1 Então, mano, se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo sobre H1Z1 Acesse o canal do nosso brother Fantasma Zica aí Eu peço desculpa àqueles aí que não gostaram muito do vídeo Deu umas travadas aí Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus Vamos que vamos, é nóis